As diferenças sociais são apenas superfície Sistema como entro naquilo que você insistir Abra sua mente que eu quero entrar E não sei o que você está pensando, mas não vou falar A alma está no som, o ego é o poder A letra ativa em voz é só ouvir pra crer A paz da liberdade virão reina E a minha mente ilumina Fumando uma fonte de vida Só peço a Deus para essa fonte nunca secar Porque eu com ela vou procriar O bem para toda a nação E todos juntos cantando essa canção Fumando uma união Encontraremos a solução Abra sua mente que eu quero entrar E não sei o que você está pensando, mas não vou falar A alma está no som, o ego é o poder A letra ativa em voz é só ouvir pra crer A paz e a liberdade virão reina E a minha mente que eu quero entrar Fumando uma fonte de vida Só peço a Deus para essa fonte nunca secar Porque eu com ela vou procriar O bem para toda a nação E todos juntos cantando essa canção Fumando uma união Encontraremos a solução Abra sua mente que eu quero entrar E não sei o que você está pensando, mas não vou falar A alma está no som, o ego é o poder A letra ativa em voz é só ouvir pra crer Abra sua mente que eu quero entrar E não sei o que você está pensando, mas não vou falar Abra sua mente que eu quero entrar Como é que vocês estão aí? Tranquilões? Tudo de bom? Tudo tranquilo? Vamos botar um instrumentalzinho aqui de fundo Pra agradar vocês Sejam todos muito bem-vindos nessa terça-feira Dia 3 de outubro de 2023 Estamos começando mais uma live por aqui Deixa eu tirar esse contador da minha cara Agora sim, mano, o Lucas Montano virou membro do canal Pô, aí sim, valeu Lucas Montano pela moral Até a minha homenagem aqui ao Lucas Montano Olha o meu microfone Que é igual ao dele, eu acho Não sei se o dele é da mesma marca, mas É o Logitech Yet Pô, sejam muito bem-vindos aí, Lucas Montano Nosso ilustre membro Quem mais temos por aqui? Olha que galera que entrou de membro, mano Inclusive esse vídeo hoje vai ser pra responder aí O Wagner Prado 3417, nosso membro, né? Como iniciar como júnior, né? Esse vai ser o tema aí Da primeira resposta aqui do canal E eu acho que tá meio suja essa lente, né? Peraí, deixa eu dar uma limpada nela Tá meio suja, né? Eu já tô muito feliz, galera Eu consegui uma coisa aí pela empresa nova Que nem tinha, mas Eu vou contar pra vocês já já Assim que eu responder a pergunta dele Dá as boas-vindas a todos os membros Seja você também membro do canal Faça como o Lucas Montano Seja membro do canal Aqui, 1,99 é o mês Você tem acesso antecipado aí A todos os nossos vídeos, né? Na hora que eu publico eles Já fica disponível pra você Também você tem acesso A resolução de testes de Vagas reais de tecnologia O que mais? Você tem preferência aqui na gravação De vídeos respondendo suas respostas E escolhas de temas para as lives, né? Além disso, você me deixa motivadão aí A fazer mais vídeos aqui pra vocês, né? Inclusive a novelinha ali do programador Do desemprego Ao primeiro dia de trabalho Já tá hoje entrando aí No seu quinto episódio, né? Até o oito já tá disponível pros membros Eu preciso editar os outros Tô sem tempo, né? Trabalho novo Mas tá tudo aqui nessa GDzinha aqui Vou editar os outros aí Disponibilizar Os membros já vêm na hora, né? Então seja bem-vindo aí Kaique Silva, nosso novo membro Vamos ver todos os outros membros Que estão por aqui Além do nosso querido Lucas Montano Que honra, cara Ter o Lucas Montano por aqui Show de bola Bruno Ferreira tá aqui Rodrigo Souza Matheus Gomes Daniel Sobrinho Que ontem ajudou bastante a gente Com o LivePix Muito obrigado, né? Mande seu LivePix aqui também Lucas Vieira Esley Kleber Lucas Correia Robson Eduardo William Duarte Maurício Lima Maurício Lima Ele tá sempre por aí também Nos comentários, hein? Tamo junto Pedro Rolão Pedro Rolinho Brincadeira, gente Que isso, mano? É brincadeira, mano Que eu tô feliz Hoje é terça-feira, né? Tô felizão Raul Marques Carlos Silva Vitor Rosá Bruno Simplicio Alex Filho William Amsen Pedro Brunelli Guilherme Felipe Texor Lucas Vitorelli E o Thiago Lourinho Sejam todos muito bem-vindos A nossos membros do canal Desculpe, Rolinho, pela brincadeira Só uma piada Deixa eu fazer uma piadinha aqui Pra gente se contrair, né? Seja bem-vindo aí O Marano também Que tá sempre passando por aqui Tá almoçando, né? Mandando um salve Almoçando e assistindo a gente Você também tá almoçando Assistindo essa live Conta aí pra mim Que eu quero saber Gabriel Abrantes Também mandando um abraço Por aqui O João Vitor, né? Sábio dos Sábios Rafael Almeida Xavier com café Home é bom É, realmente Hoje é dia de greve Em São Paulo, né? Eu nem em São Paulo tô Já saí fora de lá Tô bem longe de São Paulo E tô bem longe da coisa Eu lembro exatamente Como era esses dias de greve Eu arrumava logo uma desculpa E não ia trabalhar não Nesses dias, velho Ah, meu carro quebrou Tô doente Meu, você vai encarar Sem brincadeira Você encarava tempo Pra ir pro trabalho Chegava no trabalho Não tinha nada Porque ninguém conseguia chegar Só você bobão Que chegava lá, tá ligado? Agora hoje as empresas Estão fazendo Liberando a galera Pro home office hoje, né? Parabéns empresas, né? E que tenham uns greves Todos os dias Porque assim todo mundo Que vai poder trabalhar Em casa todo dia Não, brincadeira Tô brincando também, gente Que isso Salve, quebrado Xavier com café Eduardo Tocas Master EF Lucas Montano Canal Lucas Montano Luiz Fran Já vou responder a tua pergunta Deixa eu começar aqui Então com o tema da live, né? Como começar como júnior Na programação, né? Mande aí pra gente Vocês que já passaram Dessa etapa de júnior O que vocês fizeram Como vocês fizeram, né? Mas assim Eu hoje, né? Qual que é a minha opinião? A parada é a seguinte Eu acredito Que a melhor alternativa Que a gente tem hoje, né? Pra seguir como júnior É o caminho que eu mesmo segui, tá ligado? O caminho que eu segui foi como? Eu fiz faculdade Entrei como estagiário E aí virei júnior, né? Em momentos em que o mercado Tá mais aquecido A realidade fica diferente Mas hoje como o mercado Tá meio 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 paradão, né? Tá meio devagar Então a realidade Não fica tão boa, né? A realidade aí do Do você começar direto como júnior Então acho que o melhor caminho é esse Fazer a faculdade Entrar como estagiário, né? Durante a faculdade E aí você Acumular experiência de estágio Pra virar júnior, tá certo? Sendo que Eu acredito que entre um ano e meio Dois anos mais ou menos, né? De estágio Você já tá Ali com a experiência Pra ser júnior, tá certo? Com as habilidades Os conhecimentos, né? Obviamente um estágio De programação De preferência Na linguagem Que você vai seguir já, né? Porque, pô Se você é um estagiário de Java Não adianta você querer Virar um júnior De outra linguagem, por exemplo, né? É mais fácil você seguir Na mesma stack Que você já tem experiência Que a experiência Ela vai somando, né? Com o tempo Então, eu acho que essa é a melhor maneira De chegar a júnior Começar como estagiário E aí você tem Várias opções, né? Pô Muitas vezes, obviamente Que o grande empecilho Que tem a faculdade É a questão do reconhecimento A dedicação Da vontade Falta dinheiro Essa que é a verdade As pessoas não fazem a faculdade Por falta de dinheiro Aí as alternativas Que a gente tem A falta de dinheiro É o quê? A primeira É você tentar conseguir bolsa, né? Só que a bolsa Ela depende também De outras circunstâncias, né? Por exemplo, se você é uma pessoa De baixa renda Como eu era, né? Na época que eu ingressei Na faculdade Hoje eu não sei como tá Mas na minha época Eu tinha o ProUni, né? Que aí se você tinha Até um salário mínimo E meio de renda Na família por pessoa, né? Você poderia ingressar Com bolsa integral Ou seja, sem pagar nada, né? É óbvio que não é fácil O Enem é hoje E na minha época Não era ainda tão concorrido Porque muita gente Nem sabia do ProUni Pensa que naquela época Não tinha internet Igual tem hoje, né? As informações demoravam Um pouco mais pra se espalhar E eu fui Na segunda turma No segundo Na segunda turma, assim Que teve o ProUni Teve uma, tipo, no meio do ano Que eles abriram ali Pro meio do ano Eu lembro Os amigos meus entraram Daí que eu fiquei sabendo O pessoal mais velho, né? Que tentou passar Na faculdade pública Final de ano Não conseguiu Aí depois veio o ProUni No meio do ano Eles conseguiram, né? E aí eu entrei No final daquele mesmo ano, né? Então a minha foi A segunda turma aí De ProUni O segundo semestre que teve Como muita gente não sabia E também, assim Como que eu consegui bem No ProUni, né? Eu consegui passar Porque eu ia bem Eu fazia cursinho Pra tentar entrar na USP, né? Também um cursinho De baixa renda, né? Na época era na USP Aliás, esse cursinho Que eu fazia Nem sei se existe ainda Procure saber Se você for de São Paulo, né? É da FEA Ficava lá na USP Do Butantan, né? Eu saia da Zona Leste Encarava aquele trânsito todo Pegava a ONU Não sei o que Pra ir lá pra Zona Oeste Tinha dia que eu saia Do cursinho Seis horas da tarde E em São Paulo Tem um negócio De integração, né? Chamada bilhete único E aí você passa aquilo lá Na hora que você entra no ônibus E aí você tem quatro horas Pra pegar um outro ônibus Na época que eu Em 2005 era assim, né? E meu, tinha dia que chovia E sem brincadeira Pra eu ir da USP Até o Parque Dom Pedro Onde eu pegava o segundo ônibus Pra chegar na minha casa Na Zona Leste Nesse percurso Da USP Até o Parque Dom Pedro Já dava as quatro horas Só pra vocês terem uma ideia, né? Então eu saia de casa Seis e quarenta e cinco Da manhã mais ou menos Ia pra escola normal, né? A tarde eu ia pro cursinho Chegava em casa Nove horas da noite Tocava uma hora de bateria, né? Isso quando não chovia, né? Quando chovia Chegava dez, onze horas da noite Em casa Mas eu era novo, né, mano? Eu tinha energia Tinha meu pai, né? Meu pai sempre me acompanhava também Quando ficava andando por aí Sozinho, né? De menor E meu pai aposentado, né? Então essa dica da bolsa É uma dica também, né? Óbvio que isso é uma coisa assim Que você... É igual o inglês, né? O inglês não adianta eu falar pra você Ah, vai, consegue uma bolsa Aí você vai começar a estudar hoje Daqui a um ano Você já vai estar preparado Não, isso é uma coisa Mais de longo prazo, né? Mas pra quem tá mais novo Já vai pensando nisso No caminho pra você conseguir Uma bolsa pra uma faculdade, né? Obviamente que hoje em dia A gente tem o EAD Que também é uma ótima alternativa Na minha época Se tivesse o EAD Provavelmente é... Teria sido uma coisa Que eu consideraria também Porque hoje Com cento e poucos reais Você já consegue fazer um EAD, né? Então tudo isso serve, né? Se você não tem grana Você tem que tomar bolsa Numa faculdade particular Ou numa pública mesmo Sim, que é um projeto Mais de longo prazo, né? Você precisa se preparar mais Agora, se você tiver aí 160 por mês Você entra numa faculdade À distância Usa a sua dedicação A sua disciplina, né? Desenvolve isso Pra poder ir adquirindo as habilidades E faça um curso específico, né? Porque se você tá fazendo Uma faculdade mais barata Pra você se diferenciar Você precisa ter um conhecimento extra, né? E aí os cursos São muito bons pra isso Agora, se você tiver grana Pra fazer uma top lá Tipo uma FIAP da vida Talvez você possa só fazer a faculdade, né? E aí você já consegue Entrar com o estágio Eu imagino ali Que coisa de um ano Mais ou menos Pelo menos eu fui assim, né? O meu primeiro estágio Foi um ano depois Que eu comecei a estudar Na faculdade, né? Então já tinha algum conhecimento Alguma coisa ali E aí depois disso Sim, você consegue ir pra Júnior Agora, pra aplicar pra Júnior direto Sem experiência Eu acho que Difícil Eu acho assim Não é impossível Mas é mais difícil Do que a situação normal, né? Aí você tem que se destacar Você tem que fazer vários cursos Fazer projetinhos Ter um portfólio, né? Tirar a certificação Por exemplo, Java Imagina Você ser um profissional Certificado Java Você consegue Que vaga de Júnior Com certeza, né? Só que tirar a certificação Java Também não é fácil Essa que é a grande questão, né? Nada na vida é fácil, infelizmente, né? A menos que você consiga coisas No momento certo Na hora certa, né? E é um pouco de sorte também Mas assim Eu acho que o caminho melhor Hoje pra você virar Júnior É esse Iniciar como estagiário Iniciar direto como Júnior É um pouco mais difícil Um pouco não Acho que hoje É bem mais difícil, né? Se for uma época Que a economia está melhor, né? Se bem que a economia Já deu uma boa melhorada Eu mesmo já senti Já estou recebendo Bem mais contato de lutador De uns tempos pra cá, né? Eu vi que ali Entre março até julho Estava bem ruim, mano Não tinha recrutador nenhum Mandando mensagem Mandando vaga nem nada, né? Mesmo estando empregado, né? Esse é um termômetro que eu uso Agora depois Começou a baixar a primeira parte A taxa de juros Agora já baixou mais um pouquinho Isso aí já está influenciando Já está tendo mais contratações, né? Então, mano Eu acho que o caminho melhor é esse Pô, R$160 por mês, né? Assim Não é um investimento alto Pra você fazer, né? E aí você entra como estagiário E aí, óbvio O salário de estagiário É um pouco menor também Um pouco não É bem menor do que o de júnior Mas você também trabalha Só seis horas por dia, né? Tem esse trade-off aí, né? E aí você vai trabalhar ali Como estagiário Ralar um ano e meio Dois anos, né? Pra conseguir ter experiência Pra virar júnior Acho que esse é o É o caminhozinho mais fácil Mais tranquilão Vamos dizer, né? É aquele caminho ali Que você vai E a chance de dar errado É muito menor, né? Do que você estudar E deixar a faculdade de lado, né? Pra tentar começar já como júnior Porque aí você vai concorrer Com um monte de gente Que já tem experiência Então você não fica Na boa posição, não Beleza? Então, galera Encerrando esse primeiro assunto Vamos responder aí Vamos primeiro saudar O nosso novo membro Valdir Pereira Seja muito bem-vindo aí Faça como o Lucas Montano Valdir Pereira O Kaique Silva O Zumba Games E todos os nossos Quase 400 membros Que temos aí 1,99 por mês Você pode ser membro do canal Clica no botãozinho Que tá aqui embaixo Aqui, ó Pra você se tornar membro Então vamos responder A pergunta do Luiz Franca Jovem Tranquilão Quais as melhores plataformas Pra eu enviar meu currículo? Já tô há um mês sem job Então, no meu Na minha experiência agora Pelo menos com Java, né? A Goop tá muito boa Tem muita vaga de Java remoto lá, né? LinkedIn também Só que LinkedIn Eu não senti que Estivesse tão bom assim Eu achei que dessa vez aqui Eu sempre arrumei emprego Pelo LinkedIn, tá ligado? Dessa vez aqui Foi diferente Foi pela... Eu acho que foi pela Goop Até preciso perguntar Pra recrutadora Que me contratou lá Depois eu vou perguntar pra ela Se ela recebeu meu currículo Pela Goop Ou pelo LinkedIn Mas, assim Eu recebi O volume de contatos Que eu recebi Nesse período de 12 dias Aí, desempregado, né? Foi muito maior Pela Goop Tem a Cato Tem também o Trabalhar Brasil, né? Que é o antigo Sinuc Que o pessoal deixou aí Ontem na outra live, né? Tem o Apeinfo, né? A de amor P de pato Info de informática Procura isso no Google Acho que é Apeinfo.com.br Apeinfo.net Não lembro exatamente o domínio É um outro site também Especializado na área de TI, né? Mas, mais ou menos Seria isso, mano Se você até conseguir Dar uma olhada lá na... Como é que chama? Aquele... Esqueci agora, velho Mas tem um site Chama... Ah, é Hipster Jobs O nome do site Esse aí também é um De informática, né? Mas eu acho que Goop e LinkedIn Você consegue, assim Eu não sei qual stack Você trabalha e tudo mais, né? Mas dá uma olhada, mano Pra ver E aplica A estratégia, né? Estratégia, mano Aplica pra vaga sem teste, né? Candidatura simplificada No LinkedIn E vaga sem teste Na Goop Porque você... E aí os testes que tiver Você deixa pra depois Separa um tempo Só pra se candidatar A todas as vagas Da sua stack Depois que você fizer isso Com certeza Seu telefone vai tocar Igual aquela música Eu tenho certeza Os recrutadores Vão entrar em contato Com você Por WhatsApp, né? E aí você provavelmente Vai começar a marcar Entrevista E você não vai ter nem tempo De fazer os testes técnicos Das vagas que pedem, né? Mas enquanto você... Você já zerou tudo Zerou LinkedIn Zerou Goop, né? Pro candidato Pra tudo ali Você começa A reservar um tempo Pra fazer o teste técnico Das outras, né? Na Goop, por exemplo Tem um tal de um teste psicológico Que você faz lá Teste comportamental E esse é muito legal Porque você faz uma vez E aí você reúsa Em várias vagas, né? Então esse aí Eu até fiz Ele reutilizei Em muitas vagas E aí Fora esse teste Poucos pediram Um teste técnico, né? Eu acho que das 300 E pouco que eu apliquei ali Acho que teve umas 20 Só que pedia algum teste Quando era um teste mais simples Eu até fiz, né? Posteriormente No outro momento Mas acho que os testes Eram mais complexos E demorados Não deu nem tempo Porque eu ficava fazendo entrevista, né? Dos outros processos Que me chamaram O teste técnico Na própria entrevista, né? E aí com isso Eu não precisei fazer os testes Então a ideia é Se candidata Todas as suas técnicas Que pedir testes Você deixa em segundo plano Depois sobrou tempo Você vai e faz os testes Delas também, né? Pelo menos essa estratégia Que eu usei aí Nos 12 dias E funcionou muito bem Beleza? Luiz Franca Espero ter tirado Sua dúvida aí A minha mulher Passando aí Na frente da câmera Sabe quem é membro do canal? O Lucas Montano Show de bola, mano Fiquei honrado Com a presença De todos os membros Já estamos chegando Nos 400 membros Ajudem a gente aí, galera Então vamos lá George Neves Chegando por aqui Nosso membro Por que o abanador É, o abanador É pro Mac não esquentar Tá ligado? Porque esse Mac É o MacBook Air M1 Mais baratinho, né? Da Apple É o notebook Baixa renda Da Apple Esse aqui E ele não tem cooler O que é bom Que torna ele Um aparelho bem silencioso Mas pro outro lado É ruim Porque quando ele esquenta Ele O que ele faz? Por não ter cooler Ele diminui A capacidade de processamento Então ele começa A ficar lento E aí conforme ele fica lento A live começa a travar Agora se eu abanar ele Com esse cooler manual Raiz de 3 reais Que eu comprei no Mercado Livre Um abanador de churrasco Que eu comprei 3 reais Pra abanar o churrasco Eu tenho preguiça De ficar lá Soprando Eu vou com isso aqui E aí agora eu uso ele assim Agora inclusive Dá pra usar o secador de cabelo Pra acender churrasqueira Acho que essa é a melhor técnica Mas o secador Já não se aplica aqui Porque o ar dele sai quente Então é por causa disso Vamos ver aqui a galera O que nossos membros Estão falando por aqui O Zumba Games Chegou por aqui Vamos ver o que mais A mensagem do Zumba Caraca Bastante mensagem Muito obrigado pessoal Pelo prestígio Nessa terça-feira Marano Salve mais uma live Assistindo Ah essa eu já tinha lido Do Marano Valeu pela presença Caique Silva Terçou Terçou Tamo junto Almoçar que o programador Não é de ferro A hora do almoço é essa Minha mulher mesmo Já tá fazendo almoço Não Não Já tá pronto Já tá pronto Agora minha mulher Me pegou Quem mais tá por aqui O Juliano Mandando uma boa tarde Meu caro Aquela faculdade que você recomendou Ia ficar muito caro pra mim Achei a Unip Que cabe no meu orçamento Você acha que vale a pena fazer Unip? Cara assim Eu particularmente não conheço Exatamente a Unip Eu estudei Na época eu estudei faz muitos anos Então Com certeza é uma faculdade boa Ela não é a FIAP Mas eu acho que também Ela tá melhor do que essas mais baratinhas Então é uma boa E aí lembrando de complementar Como as vezes o orçamento não dá Pra pegar uma faculdade top E aí você complementa ela fazendo cursos De linguagens específicas Python JavaScript Seria a primeira escolha Se eu estivesse começando hoje Kotlin Seria uma segunda escolha Terceira escolha C Sharp Ou Java Java moderno Com Spring Boot Ele vai muito bem Tem muita vaga pra ele Então Seria mais ou menos nesse sentido Tá ligado? O Alexandre Abade Fala Fala Alexandre Abade Tamo junto Lucas Correia Caraca Acabei de acordar com o melhor E aí o cara Acordou meio dia Aí sim Nesse friozinho é bom Mas eu acabei de ficar desempregado Digo uma coisa pra vocês A melhor coisa que tem É ter emprego remoto Obviamente Segunda-feira Ontem foi na segunda-feira Muito feliz Eu fiquei lembrando da segunda-feira Que eu tava desempregado Com aluguel pra vencer É uma tristeza danada Então também é muito bom Acordar meio dia Talvez ele nem seja aqui do Brasil Vai saber O pessoal pensa que a gente Acordou tarde A gente é vagabundo Mas não necessariamente Lucas Correia lá Ele Max Moretti Tarde Tarde Israel Santiago Mandou um tarde pra nós Antes tarde Do que mais tarde Marano Acha que vale a pena Fazer mestrado hoje em dia Tanto pra meio acadêmico Quanto pra meio corporativo Cara Eu tinha uma opinião Sobre mestrado Antes do LucasArc O rapaz que me ajudou A configurar esse ping boot Na live aqui da 6 e meia Depois dele eu tenho outro Porque antes eu achava Que era besteira isso aí E tal Mas mano O cara tem mestrado Já tá no segundo mestrado E ele com 23 anos Ele é arquiteto Java Então pensa bem Eu tô aqui com 35 anos E ainda tô um nível abaixo Do arquiteto Eu sou sênior Então veja só a diferença Que pode fazer Se você for um aluno Aplicado aí no seu mestrado E óbvio Você fizer um mestrado Sobre temas corporativos Também né Meio acadêmico Eu particularmente Não valorizo assim É Não é que eu não valorizo Eu não Não faz parte da minha Eu não manjo Essa que é a verdade né Não faz parte das minhas ambições Aí me tornar um acadêmico né Mas no corporativo Assim O título Eu acho que Pô Abre portas Ele abre Ele facilita né Mas o importante São as habilidades Que você vai adquirir Então se você for fazer Um mestrado Um doutorado Faça em alguma coisa De mercado Não faça Em coisas teóricas né Porque aí você vai ter As habilidades Que o mestrado te provei Seja bem vindo aí Rafael Nosso novo membro Não sei se eu já tinha Te dado as boas vindas Se não dei Tá dado agora Vamos ver aqui Lucas Correia O PC esquenta Assim pra ter que abanar É pra garantir Que a live Não trave né Porque aqui pra mim Ele fica normal Mas aí a live Começa Dá umas travadas Assim tá ligado Agora o Di Pereira Já deu as boas vindas Nosso novo membro Zumba Games Chegou por aqui Zumba Games Tá sempre aí Marcando presença Um que sumiu Foi o Alberto Casuto Será que ele desistiu Da programação Pra virar policial Esse é o mistério Do Alberto Casuto Zumba Games Vai assistir a live Mais tarde Fechou Tamo junto Tamo junto Roger Eu paguei um mês Você vai Se estuda Estudio Em bares São sites Onde você Eles põe uma vaga Lá no LinkedIn Você vai se candidatar E ele te manda Pra um outro site Pra você preencher Seu currículo Tudo de novo Lá né Um bom filtro Pra isso É você pôr o filtro De candidatura Simplificada No LinkedIn Na hora que você vai Fazer a pesquisa Existe um campo Aqui Deixa eu mostrar Pra vocês Eu cara Esqueci de publicar A live no LinkedIn Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui Garanti Que eu não vou Abrir Aba que não é Pra abrir Aqui O pessoal Já foi lá O pessoal Entra lá no site Do BenTV E fala assim Vim pelo tranquilão É boa tarde Você já viu isso Eu tava vendo O vídeo lá Hoje Porque eu não lembro Qual o vídeo Tinha vazado o outro E eu fui lá ver Aí os tios ficaram lá Vim pelo tranquilão Eu vim pelo tranquilão É os caras Ô, patrocina nós aí BenTV Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Vamos fazer uma pesquisa Aqui ó Vou fazer a pesquisa Eu vou mostrar pra vocês Como é que a gente faz O que é que faz Mano Pra fazer pesquisa Eu acho que é aqui Põe aqui Java Vou começar por aqui Java Vamos supor Eu tô pesquisando Vaga de Java Aí eu venho aqui Deixa eu ver se tá Tudo em ordem Presencial remoto Remoto Tá ligado Exibir 2 mil resultados Beleza Aí aqui de fato Tem alguns Desse tipo Aqui por exemplo Não tá Geek Hunter Por exemplo Você vê que tem Várias vagas assim E se eu clico nela Eu vou clicar aqui Ele vai me levar Pra um site Pra eu me candidatar Não é isso Que a gente interessa Você vem aqui Todos os filtros Cadê? Tem um aqui Candidatura simplificada Aí de 2 mil Cai pra 741 Só que esse aqui É o melhor Porque você vem Você clica aqui E aí ele já vai colocar Tá ligado? Não vamos candidatar Mas vou clicar aqui Pra vocês verem Ih caralho Vai dar Não pode né Mas você clica aqui Ele vai te dar Algumas opções Pra você E aí você consegue Se candidatar rápido E aí você vê aqui Não aparece Essas buy devs Essas da vida Por que? Porque Esses daqui Eles não jogam você Pra um outro site Tá ligado? Então a gente tem Essa grande vantagem De você puxar aqui E aí já era É isso Tá ligado? Então você vê Que tem as vagas aqui Então o grande segredo É esse Todos os filtros Marca aqui Candidatura simplificada Aí você vai conseguir A maior parte De vagas orgânicas Como você diz aí Vamos puxar aqui Colocar de volta O chat Colocar o iPhone Grande Vamos lá Vamos ver até onde A gente tinha ido Aqui Cadê? 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 Já vindo Acho que até aqui Né mano? Vamos ver aqui O galera tá falando Por aqui Olha os caras ligando Isso aí pode ligar Tem Telefone de devedor É mais protegido Do que tudo Na vida Tem 10 Nível de De bloqueio Esse aqui Não tem problema Não Se você conseguir ligar O que tem de De cobrador Que tenta me ligar E não consegue Que antes eu tinha O meu Eu tinha Um número Que era meu mesmo Aí eu fiquei devendo Aí comecei a receber Muita ligação Aí eu fui esperto Falei o que? Vou trocar de número Aí eu troquei de número E aí eu comecei A receber ligação Agora do Michael Que era o ex-dono Desse número Que eu tenho hoje Tá ligado? Aí eu descobri Alguns bloqueadores Que você pode pôr No celular E aí fica de boa Olha os caras É isso aí galera Gabriel Caminha Membro por um mês Muito bom Valeu fazer aniversário Maroso Depois seria interessante Você fazer um vídeo Uma live discussão De como o perfil No LinkedIn Deve ser configurado Isso daí é uma das aulas Do meu curso Compre o meu curso Tá aqui embaixo 359 é um mês Você consegue acesso lá Pra poder Ter Entre outros conhecimentos Você tem esse aí também Como você faz Pra configurar Um bom perfil No LinkedIn Gabriel Caminha Banco de dados Com SQL Ou alguma outra tecnologia Mais abrangente Que SQL É o SQL O SQL é o principal Que a gente usa Você também tem O NoSQL Mas no SQL É tão fácil Porque às vezes Você nem precisa estudar Muita coisa Não existe Como é NoSQL Ele não tem o SQL Então ele é bem mais simples Então o SQL Acho que é uma boa Você estudar Você vai ter bastante oportunidade Valdir Pereira Para se você fizer É No Em Portugal Só de você ter feito Tá ligado O que mais Que a gente tem por aqui Ah olha só O Trap Vibe Achei Análise e desenvolvimento De sistemas Na Uniaselv Por 140 por mês Tecnólogo Vale a pena Pois é Essa é a ideia Se você tá com o orçamento apertado Você investe em um curso Especializado De alguma linguagem Dessa Python Javascript Kotlin Java C Sharp Para aprender Se dedica também Na faculdade Que você vai fazer E você abre as portas Do estágio Para você Então é muito bom Zumba Games Jovem Trabalho Ah não Espera aí Zumba Games Já pensou em abrir alguma empresa Sobre programação Aí tu vai ser chefe Dos outros É que o negócio De abrir empresa É complicado A habilidade Você precisa É diferente Você precisa ter A habilidade De vendas Eu acho que o grande Que é essa habilidade Que você precisa ter Para ter uma empresa É vendas Porque tudo que você faz Na empresa é vendas Você vai vender Para o cliente Você vai vender Para convencer ele A comprar um projeto Da tua empresa Você vai vender Para o seu empregado Convencer o empregado A trabalhar para você Você vai ter que Convencer o cliente A pagar para você Depois você entregar as coisas Então é uma habilidade Bem específica Então é meio complicado O que mais rola por aqui Kaique Silva Jovem Trabalho que pega a pé Há quatro anos Mas estava pensando em migrar Caralho Sumiu Mano Aconteceu aqui Deu pau Aoba lindão O Thiago Adriano Paga com 69 Em ADS E qual aonde você faz Fala para mim Aqui É Falou que deu uma propaganda Do Unifaciel É isso ai mano Ah o Thiago Adriano faz na Unifaciel 69 Caraca Tá de graça Até eu vou me inscrever Para poder me formar Para poder me formar Para poder me formar Certo Então ai você tem que se candidatar E ver se você consegue passar Nos processos seletivos Tá ligado É mais ou menos isso Mas eu acho que o ideal É você começar como estagiário Faz ai essa faculdade Aqui baratinha Unifaciel Do Thiago Adriano Só para você ter ali O carimbo A carteirinha do estudante Para você ingressar como estagiário Que eu acho que é mais fácil Mas você pode tentar também Guilherme Santana 140 Na Unicezumar Então você veja ai Lembra disso Se as faculdades Não são tão conceituadas Você vai precisar do curso Também Para poder se candidatar Como estagiário E óbvio Também se dedicar No curso ali Por pior que seja As matérias estão lá Tá tudo lá Então mano É Tem mais ou menos isso ai Tá ligado Ademir Faça faculdade na Anhanguera Presencial Vixe presencial É ruim 400 pontos Nossa senhora Esse é o ponto É mais caro Você fazer presencial Do que online Sendo que online É muito melhor Você fica livre Daquele ambiente De universidade Com o ambiente de universidade Como em ambos Ele é muito cheio De distrações A galera fala Ah não Para eu trabalhar em casa Você tem que ter muita disciplina Para estudar em casa Não sei o que Mano Para você ir no presencial Só que você tem disciplina Para encarar o ônibus Trânsito Tá ligado Chegar lá Não ir para o bar Não ficar assim Conseguir estudar Com aquela música alta Dos bar Perto da faculdade Gritaria Aquele monte de festa Aquele monte de coisa Mano Isso aí Não tem como Não faz sentido Você achar Que a faculdade Hoje Tanto a faculdade Quanto as próprias Escolas Hoje Que elas estão Mano Não tem como Você falar Que o presencial Pensando logicamente É muito mais difícil Você estudar presencial Do que você estudar A distância Tá ligado Imagina hoje Um dia de greve Por exemplo O cara já não vai Na faculdade Hoje Online não Online você faz Ali de boa O seu único desafio No online É desenvolver A disciplina Mas mano Já desenvolva A disciplina No online Porque você vai Precisar dela Para trabalhar Remoto De qualquer forma Então porra Imagina só Quanta coisa Você tem que Se esquivar No presencial Para conseguir Se focar E obter O conhecimento O presencial É muito mais difícil Que o EAD Tem que ser mais prestigiado Acho que com o tempo Isso vai acabar Acontecendo naturalmente À medida que as pessoas Que estudam E trabalham A distância Ela começa a ter Performance melhor Do que o presencial Lembre-se que O que faz as pessoas Buscarem o presencial É a fama Mas essa fama Foi adquirida no passado Tá certo? Antes só tinha o presencial Então às vezes Você tem uma faculdade pública Que tem mais fama No caso das públicas Eu acho que é interessante Porque a faculdade pública Normalmente Ela não tem A melhor estrutura física Os melhores prédios Coisas assim O que faz a faculdade pública Ser muito renomada É o que? Que os alunos Que estão lá São muito bons São caras muito disciplinados Que estudam Conseguem passar Em provas concorridas Então esses alunos Eles se dedicam já Nas matérias Mas aprendem mais E acabam levando O nome daquela faculdade Para frente Mas é muito mais fácil Estudar em casa Trabalhar em casa Tá certo? Porque você não tem Aquele monte de problema Aquele monte de distrações Tá ligado? Então tá na mesa galera Vou ali comer Agradeço a presença de vocês Vou abaixar a música Aqui para encerrar Aliás já vou aumentar A música já já Vou deixar aí vocês Com a rádio tranquilona Deixa eu ver uma musiquinha Para deixar aqui Hoje para vocês Essa terça-feira Deixa eu ver O que eu vou deixar aqui Eu vou deixar uma música Já sei Eu vou deixar Essa mesmo que tá tocando aqui Tá tocando a versão Instrumental dela A música Eu Sou Gamer Uma música composta por mim De composição minha Naquela época Que logo que lançou O Playstation 4 E a gente chegava Em casa do trabalho Louco para jogar E você entrava lá Tinha que ficar instalando A atualização E aí a atualização Era tão grande Eu lembro do Battlefield Eu marcava com meus amigos Jogavam Battlefield Toda quarta-feira E aí tinha dia Que os filhas da mãe Lançavam as atualizações Na quarta-feira E era tipo 10GB De atualização E a internet na época Não era lá tão boa Se hoje já demora Para instalar 10GB Imagina naquela época Então pronto Matava o nosso dia de jogar A gente não conseguia jogar Porque eu ficava atualizando E aí por isso Que eu fiz essa música É aquela que diz assim Liguei meu play Na sede de jogar Nessa hora eu sei E vou ter que atualizar Então vou deixar vocês Com esse som aí Vou lá almoçar Um bom apetite Uma boa tarde para vocês E voltem aí Seis e meia Estarei por aqui Programando em Python Liguei meu play Na sede de jogar Nessa hora eu sei Vou ter que atualizar Vai! Quando entrei no server Rolou tiro pra caralho E grito no headset Chupando um biotário Você apareceu na hora errada Agora chupa, chupa, chupa bala Eu quero bater o fio De vivo GTA Entrei nessa porra Afim de debulhar Se você acha que pode me vencer Pode chegar junto É só pagar pra ver Liguei meu play Na sede de jogar Nessa hora eu sei Vou ter que atualizar Liguei meu play Na sede de jogar Nessa hora eu sei Vou ter que atualizar Vai! Não tem ninguém online nessa porra Vou jogar o meu jogo Passa bola o time vai atacar Perdendo de 6 a 0 Tá na hora de desligar Mas perder ranking é uma tristeza Então tá boa na defesa O malandro Céu viciado Sem vida social Tá do outro lado Te dando um opal Vender a linha É isso aí Ele vai perder a linha É isso aí Liguei meu play Na sede de jogar Nessa hora eu sei Vou ter que atualizar Liguei meu play Na sede de jogar Nessa hora eu sei Vou ter que atualizar Olho no relógio Quase sem respiração 5, 4, 3 And count Então Vai! Houve um tempo Eu pagava 5 pontos Um jogo pirata E hoje a conta tá 200 pila Mas eu não quero nem saber Caro é o que não me dá prazer Eu quero bater o fio de fio de GTA Entrei nessa loja Fim de gastar Vou chegar em casa Minha mãe vai brigar Bando bem sem grana Vem pra parcelar Eu quero bater o fio de fio de GTA Entrei nessa loja Fim de gastar Vou chegar em casa Minha mãe vai brigar Ando bem sem grana Mas dá pra parcelar Eu quero bater o fio de fio de GTA Entrei nessa loja Fim de gastar Vou chegar em casa Minha mãe vai brigar Ando bem sem grana Mas dá pra parcelar Eu quero bater o fio de fio de GTA Entrei nessa loja Fim de gastar Vou chegar em casa Minha mãe vai brigar Ando bem sem grana Mas dá pra parcelar Liguei meu play Na sede de jogar Nessa hora eu sei Vou ter que atualizar Olho no relógio Quase sem respiração Cinco, quatro, três Encanto, então Liguei meu play Nasci de te jogar Nessa hora eu sei Vou ter que atualizar Minha mãe vai brigar Se inscreva no canal. 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 Com o passar do tempo, Ana Júlia, Sofia e Matheus, seus três filhos, ele agora tem 40. Leva o menino na escola, prepara o sanduíche, sua esposa nem parece que envelheceu. Do dia em que levou seu filho para batizar, mesmo sem palavras para descrever tantas coisas. Ele tentou escrever um livro, plantar uma árvore e erguer uma casa, ele tentou escrever um livro. Se você quiser... Se você quiser... Pode seguir o seu caminho, pode seguir o seu caminho, pode seguir o seu caminho, se você quiser... Se inscreva no canal. 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 O futuro que é bom Espero que te sirva De inspiração Escolher o lazer Antes do dever A maior sabedoria Que se pode aprender Evitar o sacrifício E a responsa Quem dera colher Sem ter que plantar Jamais plantar O que não vamos escolher O que eles nos ensinam Temos que desaprender Alto nível de liberdade Fazer o que quiser fazer Espero que te sirva De inspiração O objetivo da vida é viver O futuro que é bom Espero que te sirva De inspiração De inspiração Ignore quando eles pregam São absurdos Ideias que não favorecem a você Querem te escravizar Pra que eles sejam livres Não caia nessa Faça o seu caminho Eu uso pro ar da vida Tudo que puder Vício é escravidão Faço escolhas por você Autor nível de liberdade Fazer o que quiser fazer Espero que te sirva De inspiração De inspiração O objetivo da vida é viver Usufruindo o que é bom Espero que te sirva De inspiração Entre o ser e o ter Escolho fazer Plantar Só o que vou colher Bom seria colher Sem ter que plantar Jamais plantar O que não vou colher Sei o que eu fiz Pra chegar E não pretendo me entregar Não foi tão fácil assim E mesmo nessa escuridão Eu podia enxergar Você Eu não sou doente Quem tem que procurar Eu tenho fé Não é a flor e a greina Me lembra Ao eu encontrar a paz Eu podia entender os seus sinais Não vou mais Curtir daquilo que me trouxe até Aqui Sei o que eu fiz O que é que eu Não pretendo me entregar E mesmo nessa escuridão Eu podia enxergar Você Eu só tenho que procurar Eu tenho fé Não é a flor e a greina Me lembra Ao eu encontrar a paz Eu podia entender os seus sinais Eu já cheguei Eu já cheguei Eu sabia que eu Eu já cheguei Ao encontrar a paz Eu pude entender Eu pude entender os seus sinais Ao encontrar a paz Eu pude entender os seus sinais Eu não vou mais Pude entender os seus traumas Pude entender os seus pais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL